Olá, amados, tudo bem? Esta sou eu, Juriene, do canal Orquídea e Fé. Como vocês estão? Hoje eu apareci aqui para falar com vocês de um assunto muito importante. É as pragas no cultivo das orquídeas, queridos. Porque as pragas são assim, a gente sabe que existe, mas nem sempre a gente consegue ver, não é verdade? Nós precisamos fazer o quê, então, Juriene? Você precisa dar uma volta no seu orquidário, meus amados. Você precisa dar uma olhada em cada uma das suas plantinhas. Às vezes você tem poucas plantas, às vezes muita. Mas de um jeito ou de outro, você precisa cuidar. Porque o zelo com elas faz com que você observe e combata antes do mal acontecer. Tá ok, queridos? Tudo que nós temos, as nossas plantinhas, são um presente de Deus. E foi Deus que nos deu. Então, tudo que Deus nos dá, nós precisamos cuidar com o zelo. No decorrer desta semana, destes dias que virão, eu vou te dar algumas dicas de como cuidar destas orquídeas. Para que as pragas não a consumam. Receitinhas básicas e baratas para você acabar com fungos e pragas nas suas orquídeas. Tá ok? Então, já vai se inscrevendo aqui no canal, deixando o seu joinha, ativando o sininho para quando nós começarmos a te mandar as outras receitinhas, possa chegar aí para você as notificações, tá bom? E você, aqui se inscrevendo, nos ajuda muito, viu, meus amados? Queridos, vem cá. Deixa eu te mostrar esta planta. Tá vendo aqui? Esta planta aqui, ela está com a folha amarelada. Veja bem. Acontece em algumas orquídeas nessa época do ano. É natural. É um processo que acontece naturalmente nas orquídeas. Por quê? Porque elas vão amarelando para as folhas caírem, para vir novas folhas. Mas dá uma olhada nisso aqui. Tá vendo essa folha? Ela está completamente verde, mas tem esse pontinho aqui amarelo, ó. Isso aqui é o quê? É uma praga que já começou a comer a seiva da planta aqui por trás. Nós sabemos que isso acontece diversas vezes nas orquídeas, mas você só vai conseguir ver se você dá uma olhada nelas. Então, quando isso acontecer, você já tem que ter o seu cuidado. E eu vou te dar agora uma receitinha básica para você fazer. Veja bem. Dá uma olhada nisso aqui. Eu vou te mostrar. Tá vendo isso aqui, queridos? Cravo da Índia. Você vai pegar um litro de água, colocar na panela, com dez cravinhos da Índia, e também um pauzinho de canela, ou uma colher de canela em pó. Essa é canela também. Tem a em pó, ou então a de madeirinha. Você vai usar a que for mais fácil para você. Você vai colocar na panela esses ingredientes, e vai fazer um chá. Canela, cravo da Índia e água. Tem gente que prefere deixar só de molho. Pega os ingredientes, deixa lá de molho reservado numa garrafa pet. Eu prefiro ferver. Depois que ferveu, esfriou, você deixa esfriar, você vai coar. Vai ficar um chá mais ou menos assim. Esse aqui eu fervi pouco, tá bem clarinho. Ele vai ficar um pouco mais escuro. Depois que você ferveu e coou, você vai pegar isso aqui, ó. Tá vendo aqui? Tintura de iodo. Tintura de iodo 2%. Você compra isso aqui na farmácia, é baratinho. Nós estamos em maio de 2020, e eu paguei quatro reais e alguma coisa por este vidrinho. Você vai pegar uma seringa, eu tenho uma aqui, vai encher 1 ml, tá? As marcações bem bonitinhas aqui. 1 ml. Vai colocar no seu chazinho, vai mexer bem, vai pegar o seu borrifador, viu? Vai pegar o seu borrifador, com esse chazinho, e a solução de iodo, colocar lá dentro do seu borrifador, fechou, viu? Mexe. Fechar. E aí, você vai passar na orquídea? Sim, mas antes disso, calma. Quando você pegar a orquídeazinha doente, às vezes com esses amarelados, aqui por trás, que são os estômatos da orquídea, às vezes vai estar cheio daquela coxonilhazinha molinha, ou então também, daquela de carapaça, que é uma mais grudadinha. Eu não tenho nenhuma aqui agora para te mostrar nessa orquídea, mas eu sei que você já viu, já sabe como é que é. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar uma bucha de lavar louça, ou então, uma escovinha de dente, sabão, isso mesmo, sabão, aquele também que a gente lava a louça, o detergente, qualquer detergente que você quiser, eu uso até o sabão da mamãe, aquele que ela faz. Coloco com água, e passo em toda a folha da orquídea, por cima e por baixo, e também lavo os bubos. Se você ver que tem alguma coxonilha de carapaça nos bubos dela, nessas veinhas que ela tem, passe bem a escovinha de dente, lava ela completamente, o sabão vai matar a Joriene. Mata não, queridos, não mata, pode ficar tranquilo. Pode passar, ensabuar ela bem, pega a mangueira, lava enxaguando, ou então lá no tanque, enxágua ela bem. Depois que você fizer isso, aí sim, você pega o seu borrifador, com o chazinho que você fez, e você vai, veja bem, está vendo aqui? Você vai jogar em toda a orquídea, em todo o substrato, essa aqui está na casca de sanção, na madeira de sanção do campo, se tiver no vaso, tudo bem, você vai fazer isso, jogar em toda a sua planta, e depois você vai deixar ela lá, reservadinha no lugar. E quando que eu faço isso, Joriene? Faça no finalzinho do dia, querido, para que o sol não bata nela, depois que você fizer isso. Então, faça sempre no finalzinho do dia. Você fazendo isso, faça isso de 15 em 15 dias, você vai ver, a sua plantinha vai melhorar. Não deixa de cuidar dela, não, meus queridos. As plantinhas são bênçãos que nós temos, e ela alegra os nossos corações. Então, zela dela. Às vezes, a gente fica assim pensando, agora ela morreu. Não, calma, tenha paciência, faz essa receitinha, e você depois vai me dizer, que aí você vai ter plantas como essa aqui que eu vou te mostrar. Veja bem. Linda, olha aqui. Olha que coisinha mais linda. Essa aqui é uma Catleia isabelai. É um cruzamento de forbesse, com alguma outra coisa, que eu não sei o que é. Veja que linda. Perfeita, né? Olha aqui. Plantadinha no Sansão do Campo, como vocês sabem que eu gosto. Completamente enraizada aqui, ó. Linda, né? Perfeita. Essa planta, queridos, eu comprei do Orquidário Miranda. É um orquidário que tem aqui na cidade de Entubiara, aqui no meu Goiás. A minha amiga, Cleidiana, ela é uma das vendedoras desse orquidário. Pensa numa menina linda, maravilhosa. Eu vou deixar na descrição aqui embaixo, o telefone da Cleidiana, que se você quiser também adquirir belas plantas, como essa que eu adquiri com eles, é só ligar pra Cleidiana. Ela vai te passar o catálogo e mostrar pra vocês as plantas, como é que elas estão. Aquilo que você interessar, ela vai te passar valores e tudo mais. Os valores e tudo é com eles. Eu só estou dizendo que comprei dela, que é uma pessoa maravilhosa e é uma planta linda. Então, queridos, veja só. Quando você cuida, Deus vem te dando assim, ó, a beleza. Olha que coisa mais lindinha. Sou apaixonada por essas princesas. Olha aí. Lindinha, não é? Então, queridos, é isso. Deixando vocês verem essa belezura, eu quero lembrar você disso. Cuide sempre da sua plantinha. Faça essa receitinha e você vai ver. Suas plantinhas estarão lindas e maravilhosas. Queridos, é isso que eu queria deixar pra você. E o meu abraço fica com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até mais, queridos.